Oi gente, as notícias sobre o rei do futebol Pelé infelizmente não são as melhores. Ele foi levado nesta quarta-feira 30 para um hospital em São Paulo para continuar o tratamento de um câncer diagnosticado em setembro de 2022, um câncer no cólon. Pelé teve inchaços pelo corpo, edema generalizados e insuficiência cardíaca descompensada segundo a ESPN Brasil. Segundo o canal, Pelé teria feito uma bateria de exames para a avaliação mais profunda do problema. Segundo o canal, o quadro do rei Pelé é bem delicado, o tratamento contra o câncer já não apresenta mais resposta e por isso preocupa o corpo médico e também os familiares. Esse ano foi bem complicado para Pelé, ele passou o ano todo fazendo tratamento e por várias vezes sou internado. A gente segue na torcida bloco social. Tchau, tchau, tchau.